Vários fatores aí que interferem no preço dos alimentos, você falou sobre a geada, né? Foram três ondas de frio que atingiram principalmente a região sul, sudeste, a gente aqui também no centro-oeste teve impacto com essas geadas, né? E as folhagens, olha só, essas aqui estão bonitas aqui atrás, mas muitas acabaram se perdendo aí com este clima, né? Teve um desperdício muito grande e isso, é claro, acaba aumentando no preço. Isso aqui, para dar um exemplo, olha só, está R$ 4,00 qualquer tipo de folhagem, a gente está aqui no empório, tem frutas também, fruta um pouco mais carinha que, por exemplo, pêssego, né? Que a gente não está na época dele, R$ 27,99, é uma fruta muitas vezes importada, né? Então pesa um pouco mais. Agora, para dar dicas para a gente, a gente convidou aqui quem entende do assunto, que é o Renato Ribeiro, economista. Renato, como eu disse, são muitos fatores, o clima é apenas um deles. Bom dia. Bom dia, Patrícia, tudo bem? O clima é apenas um deles, né? Nós temos outros fatores que são, no caso, a inflação, que este ano está muito alta, o valor do dólar em função do real, então significa que o poder de compra da nossa moeda, ele está comprometido. E, somando isso ao clima, né? A geada que nós tivemos no mês de julho, que foi totalmente atípica, né, Patrícia? Isso influenciou muito, principalmente no preço das hortaliças, porque esses produtos, eles dependem do clima para que você possa ter uma colheita eficiente. E, consequentemente, então, nós tivemos uma colheita menor do que aquela que convencionalmente nós teríamos, e fez com que tivéssemos, o que nós economistas falamos, né, escassez. Mas, quando falta esse produto no mercado, quando há, no caso, uma defasagem desse produto no mercado, o preço, ele tende a subir. Os grãos, inclusive, né, a colheita, ela ficou abaixo da esperada e a gente exporta bastante. Isso também pesa? Com certeza. Para você ter uma ideia, nós tivemos uma quebra de safra na casa de 11% no milho. Então, nós produzimos muito menos e temos o fator também exportação, que faltou, então, milho no mercado. Somando-se isso ao preço caro no mercado internacional, o preço desse grão, ele subiu. E nós tivemos outros também, como o café e demais, né, produtos, né, de granulares, que tiveram o preço afetado devido a esse fator. Douglas está dando um giro, olha só, mostrando o limãozinho, que aqui está R$ 5,00, viu, Juliana? Tem também a laranja aqui, está R$ 3,00, só que a gente leva em conta, a gente está dentro de um estabelecimento, um comércio, né? Sim. A pesquisa, ela é fundamental, às vezes a gente consegue um precinho melhor ali numa feira, naquela feira, no fim do dia também. Como que funciona para a gente tentar economizar? Sim. Patrícia, a regra é tentar economizar ao máximo. Como fazer isso, né? Pesquisar. Sempre que possível, você tente comprar aqueles produtos, né, que estão em promoção em determinados dias da semana. Por exemplo, geralmente, né, hortaliças, frutas e verduras, às quartas-feiras, temos algum tipo de promoção. E outros produtos no mercado também, assim como carnes e outros demais. A pesquisa, ela é fundamental. E economizar nesse momento, em que nós estamos vendo que tudo está aumentando, também é preciso para não comprometer o orçamento familiar. Agora, o combustível dá cara. Eu pegar o carro para sair andando, pesquisando, também está pesando no bolso, né? Tem aplicativos, tem outras formas que a gente possa fazer essa pesquisa? Sim, sim. Hoje nós temos diversos aplicativos, temos sites especializados e temos também, né, algumas formas de comunicação, principalmente via, né, celular, que se recebe essas promoções. Então, é bom ficar de olho nelas para poder economizar ao máximo. Para a gente entender um pouquinho, tudo gira também em torno da inflação, tem dólares. Explica um pouquinho para a gente como que se interfere no preço dos alimentos. Com certeza. A nossa inflação, né, ela é medida através de um indicador chamado IPCA. O IPCA, hoje, ele está na casa de 5,2%, podendo chegar no final do ano na casa de 7,5%. Isso quer dizer que, de maneira geral, o poder de compra da nossa moeda, ele reduziu. Então, isso é o fator inflação. Então, quando nós sentimos que tudo está mais caro, significa que o poder de compra da nossa moeda, ele está menor. E o salário, ele não nivelou ao ponto que deveria, de acordo com a moeda que está perdendo o seu valor. Então, você sente que você precisa, cada vez mais, estar disponibilizando mais dinheiro para poder comprar as mesmas coisas, né, que isso é o fator corrosão da moeda. E nós temos um outro fator também, Patrícia, que é bastante preocupante, que é o valor da nossa moeda frente ao dólar. Porque se nós temos diversos produtos, você citou o petróleo, você citou, nós podemos citar também a carne, né, esses produtos, eles são negociados no mercado internacional, eles são exportados. Então, com o dólar alto frente ao real, fica mais interessante para quem produz e exportar do que vender no mercado interno. Isso faz com que, novamente, haja a escassez no mercado interno e o preço desses produtos tendem a aumentar. E nós, consumidores, sofremos muito com isso. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Juliana, a gente sempre destaca aqui, né, a pesquisa, bater perna ali, né, pesquisa também pela internet, a listinha fundamental antes de sair de casa, ver o que está faltando ali para não deixar de comprar o que precisa e nem comprar em excesso. Se mora com pouca gente, compra um número reduzido para não ter desperdício, porque é hora de economizar de qualquer forma. Juliana, volto com você.